Ai, tá louca. Dá pra ver o som? Tira esse cabelo da cara. Põe logo o negócio. Eu não quero, põe logo. Tá muito lindo o meu cabelo pra prender. Mas tem que botar assim, ó. O negócio aqui. Não, ó. Vai sujar todo o cabelo. Olha, meu cabelo eu lavei, ó. Quem foi que falou que a minha cabeça é grande? Mentira, fui eu. Tá vendo? Vem me toca. Ela nem come. Milena, pode ir lá ver se o saco tá no lixo? Já com as merda, pô. Meu look novo, amigos. Mas já viram, amiga. No vídeo anterior. Ainda mais não tá muito look. Agora eu fiz um negócio mais ruim. Você acha que a minha cabeça tá muito grande? Um quilo. A sua nem é grande. Não, por causa do cabelo. Meu cabelo é muito pra trás, eu acho. Ai, tô com um catarro aqui. Ai, eu vou vomitar. Para, gente. Ai, mano, vai lá. Melhor tu ir lá no barquinho. Nossa, o que eu tenho de teste, você tem de perigo. Não, amiga. Isso aqui é uma coisa que eu tenho. Meu cisco tá crescendo aqui, ó. Nossa, tá gigante. Dá pra fazer, colocar aquelas argolas. Tem que fazer cirurgia aqui no meio da faca. Olha a faca. Bora. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fala junto comigo, tá? Tá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Valeu, vai me falar contigo. É pra falar olá mundo junto comigo. Tá, tá, vai. Olá mundo. Eu voltei, voltei para ficar porque aqui é meu lugar. Sim. Ela voltou. Sai. Maravilhosa a musa desse canal. Maravilhinda, amigas. Vocês pediram e eu trouxe ela. Antes de mais nada, todo mundo pergunta se a amiga é o nome dela e não. Como é seu nome? Não é pra falar? É porque todo mundo fica perguntando, mas amiga é o nome dela? Como é o nome dela? Ângela, mas pode me chamar de Ângel. Como se fosse o Ângel, puro capeta. Depois de ter apresentado verdadeiramente o nome da amiga, hoje a gente veio gravar o desafio... Saúde, milete. Hoje a gente veio gravar o desafio da maquiagem vendada. O que sairá disso, não saberemos. Só assistindo até o final do vídeo. Não esqueçam de já clicar no joinha. Vai amiga, faz. Clica no joinha já no início do vídeo pra amiga voltar mais vezes. Vamos colocar uma meta pra esse vídeo? 50 milhões. Amiga, uma meta alcançada, amiga. Quanto você quer? Uns 30 mil. 30 mil likes aí. A gente bater 30 mil likes nesse vídeo, a amiga volta. Ah, e não esqueçam de se inscrever no canal também. Se tu é novo por aqui, já se inscreve. Ela sabe? Claro que amiga. Clica aí no botão vermelho que tá abrindo a tua tela. Já te inscreve. Me segue lá no Instagram. Segue ela porque eu não tenho negócio de Instagram. Eu já falei pra amiga criar um Instagram pra ela postar altos nudes e tetas. Doida. Nem que tetas eu tenho. Então vamos começar. Gente... Desculpa, foi um arroto. Amiga sofre de um sério problema de gases. Então se vocês cortarem balão de peido, de arroto, pode ter certeza que foi erro. Vou prender aqui meu cabelo só pra não sujar, porque eu lavei ele hoje e eu não tô a fim de lavar de novo. Agora que um metro e meio de testa fica aparecendo. Então vamos começar, amiga. Nossa, minha voz tá muito estranha. Minha voz já é feia aqui. Quando eu fico doente... Não foi peido. Vou começar aqui então vendando a amiga. Ai! Ô desgraça! Quantos dedos tem aqui? 60. Você tem a disposição aqui na sua frente, os produtos pra fazer minha maquiagem. Eu quero ir pro baile funk. Vai. Isso aqui é o que? Isso aí é o primer. E se a gente passa onde? Passa em todo o rosto. Mas com o dedo? Isso. Toca! Olha! Toca isso aqui! Que coisa é! Ô meu Deus, que nariz! Acho que já tá bom, né amiga? Voou com o espírito. Agora tem que passar, é? Agora é só espalhar. Que diabos, bicho melento. Como é que tu passa na cara? Pelo amor de Deus, que horror. Ele vai segurar a maquiagem no lugar. Se ele é melento, como é que ele segura, mano? Olha só a pele, que seduzência. Produção, uma toalhinha. Jogue daí. Obrigada, produção. Ai, caiu no negócio no meu pé. O que caiu no seu pé, amiga? Não sei, o negócio caiu no meu pé. Ai, foi um pincel. Junta aí. Aplicou o prime, a pele já tá sedosa, maravilhosa. Agora vem a base. Não, meu amor, não é assim. Não, meu amor, não é assim. Que como? Assim, meu amor? Pode passar no pincel ou direto na cara? Aqui? Aqui? É. Já tá? Amiga, minha amor, família. O que foi? Nossa, amiga. Eu tô falando que eu não tô enxergando de espaço. Então eu passo por todo o rosto, uniformemente. Uniformemente? Tá quietinho. Uhum. É da cor da tua pele? Uhum. Amiga, do céu tá fazendo barulho. Do céu? Já quieta. Já vai pro céu, já. Quer espalhar com a mão? Bora pra hoje, amiga. Eu acho que é sua, já. Corretivo, amiga. Ele é aplicado nas olheiras. Pra sua. Isso. Pode aplicar um pouquinho aqui na pálpebra. Onde é pálpebra mesmo? Pode aplicar sombra. Que sombra? Pálpebra. Isso aqui, ó. Ah, tá, tá, tá. Só não me fura. Não me cega. Pode fazer um triângulo, saca? Triângulo. Aí vou uma bustela. Tá quieta, mulher. E agora você espalha. Com o dedo? Aham, pode ser. Dando batidinhas assim, ó. Com esse dedo aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu vou fazer assim? É. Como é que eu vou fazer isso? Ah! Vocês tem trabalho pra fazer um negócio desse. Por isso que eu não uso nada disso. Oi? Não tem mais nada grudando? Acho que não. Ok. Tô maravilhosa. Nossa. Tô suando. Agora a gente vai selar isso tudo com pó. Eu escolhi um pó solto porque você nunca usou esse produto. Ele é um pó de pó mesmo, né? É, ele é pó. Ele é solto, ó. Ó, mas eu não tô vendo, amiga. Ela faz, ó. Ó. Ele é aplicado em todo o rosto. Muito cuidado. Ele é branco. Ou seja, você tem que tirar bastante do rosto porque senão vai ficar branco. Não, amiga. O rosto. E tal. Eu tô dando... Que parte do rosto? Tem que passar bem? Uhum. Oh, meu Deus do céu. Tô matando a menina. Eu não quero repassar esse não. Não? Não. Mas e o outro lado do rosto, amigo? Você aplicou só em um? Mas eu tenho aqui. Ah! Como é que você não sabe? O que vocês acham? Tá bom? Sei lá. Tô vendo nada. Tô perguntando pra eles. Falta. Agora com esse pincel você vai fazer o contorno do meu rosto. Lembra de dar o contorno? É assim? É. Vou passar assim, ó. Uhum. É assim? É assim que você acha que é? Eu sei, mas eu não posso isso. Olha aqui. Presta atenção. Aqui você acertou. Testa. Em vez de descer reto, ele faz uma curva aqui, ó. Onde afunda, ó. É tipo um 3, é? É tipo um 3. Isso mesmo. Vai. Testa. Aí vem descendo, contornando. Uhum. Desce de novo. Não, deixa eu me descer pra cá. Uhum. Aí tem que fazer no nariz também, pra afinar. Contorno no nariz assim? Não. Aqui assim, ó. Pra afinar. Não tô vendo. Muito leve, sabe? Uhum. Tá? Uhum. Não afina nada, amiga. Afina assim, amiga. Você vai ver depois no final como ficou. Eu não digo o jeito de chabó. Blush agora. Blush não sei que passa aqui, né? Isso. Você usava blush, né? Usava blush. Que produtos você usava na sua maquiagem? Blush, batom, grape, né? Que a gente sabe. E a coisinha aqui do olho. Sombra. É. Você não passava a base? Isso não tinha na época. Não tinha, não? Eu também não gostava desse negócio meio lento na minha cara. Mas você não corrigia a sua pele, nada? Não tinha nada disso, negócio de corrigir nada. Nasce tudo feio, assim, vai ficar assim. Aqui na coisa, né? Na maçã. Por que tu chama arco do cupido esse negócio também aqui, ó? Porque é o nome. Uhum. Ou o vezinho do lábio. E aí, amiga? Já, amiga. Agora. Sobrancelha agora. Você não faz esse passo, né? Quando você usar a maquiagem mais ruim, você tem que fazer porque eu faço a correção, o corrigimento, o preenchimento. Isso. Isso aqui é um pincel chanfrado, tá? Você passa na sobrancelha pra fazer todo o contorno de tempero. Mostra aqui pro pessoal. Ok. Ok. Ok, ok. Porque tem muito. Ok, ok. Aqui. Aham. Pronto. Mas você não vai pegar mais produto? Tem mais, né? Tem que pegar mais. Esse aqui? É. É. Calma. É esse. Você tá fazendo o desenho. Isso é preta? Não, é marrom. Tá. Agora você vai aplicar as sombras que você aplicava em você, lembra? Tem aqui uma paleta com sombras. Você escolhe a cor que você quiser aplicar. Tem o cachorro enjoado. Tu tem que ver que eu tenho que pegar do outro lado. É mesmo a sombra. Como é que você fazia, amigo? Quando você se maquiava? Sabe, depois eu passava o dedo assim. Como é que você passa o dedo? Porque eu tô acostumada. Pra onde que serve você maquiagem, amigo? Pra Halloween. Pronto pro Halloween? Mas Halloween já passou, amigo. Mas já faz de novo. Agora a delineador. O que acha é isso? Aquilo que faz o gatinho, o pretinho, bonitinho. Sabe aquele negócio assim? É, isso. Tá aqui, ó. Isso aqui é gatinho. Aquilo ali pra mim é rabo. Rabo? É. Porque é rabo. Porque eu abaixo o rabo, mano. A pontinha dele tá aqui, ó. Eu vou fechar meu olho e você faz o gatinho. Pronto. Você não vai conectar o outro. Quem vai conectar? Deixa ele ficar. Não, mas vai ficar só o gatinho, gatinho. Conecta. Pega a ponta dele. Ah, eu vou fazer aquele negócio assim? É, tem que conectar, entendeu? Não pode fazer só o finalzinho do gatinho. Ó. E no conect... Isso, amiga. Muito bem. Agora do outro lado. Faz de novo o gatinho e depois conecta. Tá. Ó, só prendeu rápido, olha. Eu só acho que esse gatinho aqui ficou muito puxado. Puxa mais um pouquinho desse lado aqui. Puxa um pouquinho mais ele pra cima. Assim? Aí. Agora, amiga. Tá igual, idêntico. Máscara, amiga. Você usava? Tinha, mas não dava, não. Por que não? Eu não gosto desse negócio. Eu fui passar uma vez esse negócio desse lápis, sabe? Aham. Chorei muito. Forrou tudo, nunca mais passei. Soando, mas tá no fornico, tudo no fornico. O que você vai fazer, mano? Tô passando a cola no cílio. Eu vou colar esse negócio em cima? Vai colar o cílio por x? Passa a máscara. Aí. Sabe como é que passa, né? Sim. Tira a mão da frente pro pessoal ver. Tira a minha mão. Como é que eu vou deixar o negócio? Como é que eu vou tirar a sua mão? Amiga, cuidado que ele tá raspando a pele. Oh, meu Deus. Vai com delicadeza. Amiga, nem deu tanta diferença. Passa mais uma camada. Pega mais produto. Boa chapa na casa. Aqui, ó. Precisa essa revolta toda. Mais uma camada. Bem saliente. Olha, tá prendendo. Tá embaixo também? Aham. Passa embaixo. Não me cega, tá? Faz sempre esse barulho. É creco, creco. É porque você tava raspando a minha pele. Cílio por tiço agora, amiga. Oh, meu Deus. Eu sei como é que faz. Você usava, amiga? Não, eu não. Não gosto. Tinha um cílio aqui. Pra que ter usado esse negócio de por tiço? Tô segurando nada. Aqui, amiga. Fecha. Aí. Esse cílio daí é do meu lado esquerdo. Você colocado assim? É. Bem perto da raiz. Esse à esquerda. Não. Esse aqui eu esqueci. Cola uma ponta, depois outra. Pronto. Tá. Colou bem na raiz? Nossa, tô tão linda. Agora o batom, amiga. Toma. É batom? Batom líquido. Porque não tem grape, não? Não, não tem grape. Quem não sabe, batom grape é aquele da Avon, né, amiga? Acho que nem tem mais pra vender. Tem sim. Amiga, na verdade, é o contrário. Agora é só botar na minha boca. Lábio grosso. Agora a gente não te olhe. A gente passa batom assim. Ai, no dente. Botei no dente? Então fecha a boca mesmo. Eu não gosto de batom assim, não. Gosto de batom igual grape. Mas esse aqui vai secar. Não tá vendo, né? Claro que eu não tô vendo, mano. Pera, que eu tô coisando assim. Assim. Acho que eu já tô pronta, né? Pra ir pro baile funk. Não, é Halloween mesmo. Mas eu queria ir pro baile funk, eu falei. Já era. Dá pra refazer, amiga? Não. Meu look. Passou tudo. Que horror. Meu Deus. Por que você tá chorando? É de emoção quando eu tenho visto assim? Não. Tinha esse batom aqui, amigo. O que aconteceu? Ficou lindo, gatinho. Olha essa sombra assim. Que linda. Fiquei só eu para rabiola. E aí, gente. O que vocês acharam? Minha produção. Vai, amiga. Dá pra sair na rua assim, não dá? Não? Assusta. É. Tá com o batom no dente? Aqui. Que língua. Deixem sugestões aqui embaixo de outros vídeos que a gente pode gravar junto, né, amiga? Ah, eu tava pensando em gravar um vídeo com a amiga. Tipo, você dando conselhos. A pessoa escreve, eu leio e você diz o que a pessoa deve fazer. Eu terminei com o boy e ele não quer voltar pra mim. O que eu faço, amiga? Vou acompanhar. Vai. O que vocês acham dessa ideia? Acho maravilhoso. Então, deixa aqui embaixo se vocês querem essa ideia de vídeo que a gente pode gravar. E não esqueça da meta de like. 30 mil? Isso. 30 mil. 30 mil likes. Pra essa pessoa maravilhosa voltar. Vem, não pode. Puxa. O que acontece? Cobra grande apareceu. Não esqueça de se inscrever no meu canal aqui embaixo. 400K10G até o final do ano. Vamos lá, gente. Se inscreve. Compartilha o vídeo com os teus amigos. Pra ver essa criatura maravilhosa com essa aqui e outra. Opa! Ai! Me deu uma porrada. E é isso, minha gente. Tamo indo embora agora. Mas a gente volta, né, amiga? O que que houve? Onde é a língua? É a cobra. Hahaha! Beijo, gente! E até o nosso próximo vídeo. Tchau! Deixa que eu passo. Tá, vai lá. Só não quebra nada. Fecha, fecha! 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 Fecha!